alô alô fala Brasil está no ar mais um Palavras ao Léo seu programa diário de todas as noites comigo Zé Leonardo seu cronista favorito pois é cada um tem um cronista que merece talvez você meu amigo e minha amiga mereça mim essa é a sua sina a minha é fazer essa coluna de coluna é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar esse dilema essa contradição que é o Brasil e é esse mundo em todas as suas dimensões seja na política na economia na arte na cultura na sociedade na vida enfim pois é meus amigos e minhas amigas é vocês estão vendo aí o tema da coluna de hoje o título da coluna de hoje é novos tempos de saquarema interrogação é para quem não está associando o o título com alguma coisa é em primeiro lugar que devo informar que eu sou historiador de uma formação de historiador né historiador é um bicho que tenta sempre recorrer ao passado para explicar o presente né é um vício de nossa formação e e é um vício que é muitas vezes é é uma forçação de barra né porque o passado é o passado né claro existem situações análogas mas a mas a história não é uma ciência exata né a história não é ou não pode ser reproduzida em laboratório então não quer dizer que um fenômeno semelhante ou até mesmo que muitas características parecidas produz os mesmos efeitos a história não é assim que se que se procede né cada fenômeno é único né cada fenômeno é é é daquele momento representa aquele momento aquelas correlações aquele contexto né só que historiador é um bicho que enxerga com os textos né parecidos e tenta traçar analogias né é entre o passado e o presente para justamente é a gente não perder de vista que também nós somos produto né a de relações que são relações do mas também são relações produzidas no passado né tendo dito isto ou seja tendo afirmado isto que para quem não tá né ligando o nome da da colandio hoje né a referência histórica né em primeiro lugar é o nome tempo de saquarema é o nome de um livro muito lido pelos historiadores chama-se tempo de saquarema é é do historiador foi meu professor e o mar rolof de matos grande professor inclusive né ah nem sei se ainda está vivo espero que esteja esteja bem né a esse esse livro ele vai tratar sobre a política no segundo reinado no segundo reinado foi o período entre mil oitocentos e quarenta e oitocentos e oitocentos e oitocentos e aonde o governante brasileiro foi Dom Pedro II e que houve obviamente um durante um período um uma correlação de forças bem peculiar peculiar não porque né não foi só naquele período a gente vai ver mas assim bem característico né então é esse nome desse livro é tirado de uma frase né do do de um político pernambucano chamado Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque repetindo Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque que ele diz assim ó nada se se assemelha mais a um saquarema do que ao Luzia no poder é só para né é explicar Sacoarema e Luzias eram eram os apelidos de dois partidos que existiam naquele momento né é no segundo reinado que era o partido conservador que era o Sacoaremas e os Luzias que eram os liberais né então é são eram essas duas forças políticas que se degladiavam né no congresso brasileiro né lembrando que o Brasil era uma monarquia parlamentar mas uma monarquia bem característica bem peculiar onde o governo o imperador detinha alguns poderes que numa monarquia parlamentar não são usuais inclusive o famigerado poder moderador e na verdade o imperador tinha bastante interferência política nessa época ao contrário das monarquias parlamentares mais tradicionais na Europa né e eram essas duas forças políticas que existiam no Brasil dentro do da Câmara Brasileira dentro do Congresso Brasileiro né o Senado e a Câmara dos Deputados eram essas as duas forças políticas e nas localidades elas também existiam esse degladiabo Sacoaremas conservadores Sacoaremas conservadores e Luzias liberais e segundo esse político aí né é não existia nada mais conservador que um liberal no poder ou seja para mostrar que essas duas facções políticas é apesar de lutar pelo poder político lá tinham suas diferenças obviamente diferenças de origem né de setor da economia né de setor da economia que representavam alguma outra proposta política mas no central eles convergiam convergiam que na defesa da monarquia e na defesa da escravidão né até os liberais falavam que a escravidão deveria ser abolida mas abolida é como é que é gradativamente né só que gradativamente no caso durou quase todo o segundo reinado né né fora é fora os períodos anteriores na história do Brasil a pois é então o essa frase e é o que o 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 não tinha muita coisa de desvergente não então é isso que vai gerar e que a tese do Wilmar é que durante todo esse período foi o tempo de Saquarempa foi um tempo conservador que mesmo quando os liberais estavam no poder as políticas que eram implementadas eram políticas conservadoras pois é meus amigos e minhas amigas talvez vivamos os novos tempos de Saquarempa talvez nunca tenhamos saído dos tempos de Saquarempa o Brasil sempre foi um país conservador infelizmente, tem gente que acha legal, eu não acho não mas o Brasil sempre foi um país muito conservador e agora com o Bolsonaro esse conservadorismo talvez tenha extrapolado alguns limites mas o Brasil sempre foi um país conservador inclusive parcela da dita esquerda brasileira vou repetir inclusive parcelas da dita esquerda brasileira inclusive a parcela da dita esquerda brasileira que hoje está no governo não é um cara conservador em vários aspectos ele é um cara conservador com tudo de negativo que isso possa carregar não necessariamente um conservador é um é um mal em si depende do que você quer conservar obviamente mas no caso de alguns valores tanto o PT como os setores do PT como o próprio Lula eles na minha visão eles tem uma visão bem retrógrada e atrasada e foi isso que motivou por exemplo essa visão mais retrógrada retrógrada mais atrasada ao meu ver que motivou a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal o Lula conhece bem o Zanin sabe das ideias do Zanin o Zanin o defendeu e defendeu muito bem inclusive o Lula um advogado bem respeitado e muito competente e e conviveu com o Lula então o Lula sabe das ideias do Zanin e mesmo assim colocou o Zanin no Supremo Tribunal Federal que se tornou uma trincheira de luta nesse momento recentemente galera sempre foi mais recentemente essa questão do Supremo Tribunal Federal se tornou uma trincheira de lutas teve até o Bolsonaro pedindo impeachment de ministro do Supremo por quê? para ele colocar pessoas mais alinhadas às teses conservadoras que ele defende lá dentro pois é Bolsonaro conseguiu via Lula o Lula indicou um cara que é o Zé Abadou Cristiano Zanin e e e essa votação de concluída ontem concluída não né que não foi concluída mas a qual ele deu seu voto ontem sobre uma uma maior flexibilização né no na notificação no porte né a quantidade de maconha que a que a pessoa possa estar portando e que isso defina ela como traficante ou não mostra isso ou seja no fato o Zanin ele é um cara que é contra a descriminalização da maconha tô falando das drogas não geral da maconha e eu não tô nem dizendo que ele tá errado tá certo né esse tema é um tema complexo e eu não vou aqui analisar é um tema complexo tem gente que é a favor tem gente que é contra tem argumentos bons a favor e contra eu concretamente acho que o Brasil tem que discutir em termos de drogas um outro tipo de política que não seja política repressiva mas não necessariamente precisa ser a política da liberação né mas assim não vou entrar nessa questão agora o fato é que o Zanin com o voto de ontem ele se coloca no campo mais conservador e ele tem outras posições conservadoras como por exemplo né sobre a questão do aborto né e sobre outras pautas que irão surgir e isso irá né é colocá-lo em em contraposição com com teses aí defendidas por movimentos mais ou pessoas mais progressistas pois é o Lula o Zanin foi indicado por uma pessoa que é identificada com o progressismo no Brasil com teses progressistas no Brasil que é o Lula o que nos faz discutir o que quer ser progressista no Brasil porque se o Lula indica o ministro conservador e é considerado o campo progressista que campo progressista é esse que nós temos pra falar a verdade o campo progressista que elegeu Lula incluía desde elementos aí de de esquerda mais radical ou vamos lá mais elementos mais à esquerda até Alckmin e Simone Tebet a tal frente ampla Alckmin e Simone Tebet nunca foram adeptos de teses progressistas então é ser progressista no Brasil é o que eu acho que o Bolsonaro deixou essa noção de progressista né muito ampla porque ele jogou pro campo progressista muita coisa que há 20 10 5 anos atrás seria taxado de extremamente retrógrada e tendo de twisto entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar deglutir e digerir e até amanhã pessoal